Voltando com a questão 162 da prova amarela do Enem 2019. Então, aqui embaixo tem, nas outras cores das provas, qual é a numeração. Mas vamos lá. Quebrar tudo, questão de escala. Cara, escala sempre cai, não dá mole. Vamos lá. Método dos 50 na veia. Simbora, espero que você esteja acompanhando essa correção e bora aprender. Método dos 50 na veia. Se liga. Comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras. Pois, além de cantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóveis. O condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete projetada pela construtora, em escala de 1 para 200. Opa, deu escala. Já sei que é escala o problema. Acabou. Tá bom? Já sei que é escala. Tá aí, ó. Se tua dúvida é saber o que é a escala. Existe um reservatório de água com capacidade de 45 centímetros cúbicos. Show de bola? Lá no... Na escala, no desenho. Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que por dia sejam consumidos 30 mil litros de água. Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Meu Deus! Como é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu tenho que achar é qual é a capacidade do reservatório no real. E o que você tem que ter na mente? Escala. Escala sempre é isso aqui, ó. Tamanho no desenho, tá? Pro tamanho real. Escala é isso. Tamanho no desenho pro tamanho real. Isso que é escala, beleza? O que é escala? Tamanho no desenho pro tamanho real. Isso que é escala. Então, quando ele fala pra você que a escala é de... A escala... É de 1 pra 200. Ele tá falando que 1 representa 200 ali. Ah, esse centímetro... Galera, escala não tem unidade. Se aqui eu falo de 45 centímetros cúbicos, aí a escala vai. Só que atenção, galera, presta atenção. Essa é a unidade linear. Se você quer ao cubo, você vai ter que elevar a escala ao cubo. Então, vai ficar assim, ó. 1 pra 200 ao cubo. Tem que elevar ao cubo. É igual... Você quer o desenho? No desenho é 45 pra X. Beleza? Por que isso, Renato? Na maquete tem um reservatório de 45. Na maquete é o desenho. 45 pra X. Aí, vamos fazer aqui, ó. Deixa eu chegar aqui pro canto. Que a gente ganha mais um espacinho na hora de for fazer pra lá. 200 ao cubo vai dar 8 e 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 8 e 6 zeros. Beleza? Isso é igual a 45 sobre X. Multiplica cruzado, por favor. 1 vezes X dá X. 45 vezes esse monstro, cara. Tu vai fazer 45 vezes 8. Que dá 360. E vai botar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí sim fica centímetros cúbicos. Por que isso fica centímetro cúbico? Porque eram 45 centímetros cúbicos. Quando eu joguei centímetro cúbico, a escala me deu em centímetro cúbico. Eu elevei ao cubo. Tá legal? Sempre assim, Renato. Sempre. Só que o que eu vou ter que fazer? Pra achar o por dia, em um dia são 30 mil litros. Pra achar quantos dias vai durar, eu vou ter que pegar o total do reservatório e dividir por 30 mil. Que é o que eles fazem por dia. Só que tem um porém. Aqui tá em centímetro cúbico. Tem que tá em litro. Cara, anota isso. Decímetro cúbico é litro. Leva isso pro Enem. Porque cai muito e você vai precisar. Ou seja, uma vez que você chega a decímetro cúbico, automaticamente já está em litro. Já tá em litro. Então, vamos lá. Pra passar centímetro cúbico pra litro, você tem que ir pra decímetro. Ir pra decímetro é voltar três casas. Então, tu vai voltar três casas. Uma, duas, três. Acabou. Então, o reservatório tem 36 sobre um, dois, três, quatro zeros. Um, dois, três, quatro litros. Tem 360 mil litros. O reservatório tem isso. 360 mil litros. Agora, pra eu saber quantos dias ele vai levar, o que é que eu vou fazer pra achar os dias? Fazer a divisória aqui. Pra eu saber quantos dias ele vai levar, eu vou pegar o total, que são 360... Opa, deixa eu apagar aqui. Vou pegar o total, que são 360 mil litros. E vou dividir pela quantidade de litro que é gasto por dia. 30 mil. Aí, olha que lindo. Que lindo! Corta os quatro zeros. Tuf, tuf. 36 por 3 dá 12. Então, eles vão levar 12 dias. Marca o V da vitória na letra C com o MPP. Eu vou vencer. Acabou. Pegou a visão? Lembra, deixe só anotado na escala. Escala não tem unidade, porque é um número. Na real, ali é um número. Se você jogar centímetro, vai dar em centímetro. Se você jogar milímetro, vai dar milímetro. Por que eu tive que elevar o cubo? Porque toda vez que a unidade está ao cubo, eu tenho que elevar a escala ao cubo. Mas elevo só isso aqui, tá? Só a escala. Porque o 45 centímetro cúbico já está em cúbico. Já está cúbico. Se fosse área, eu levaria ao quadrado. Tudo bem? É sempre assim, Renato? Só toda vez. E aí, tu mata a questão. Decímetro cúbico é litro. Tem que levar isso para o Enem. Porque isso cai sim ou com certeza? Com certeza. Cai sempre ou só toda vez? Só toda vez. Então, família, vem com a gente que vai dar certo. Beleza? Agora, deixa aí nos comentários o que você achou dessa aula, dessa questão. Se você acertou. Se na próxima, tu não vai errar mais, esquecendo ali do cubo, tá legal? E se você teve alguma dúvida, manda aí. Se estiver no YouTube, manda aqui. Se estiver no Instagram, manda aqui. Se estiver no site, pode mandar aqui no suporte ao aluno abaixo de cada aula. Show de bola? Galera, muito obrigado a todos. Inscreva-se no nosso canal. Dá o teu like. Estou te aguardando. E comenta para a gente continuar. Daqui a pouco eu volto com a questão 163 da prova de 2019. É matemática para passar no Enem. Vamos juntos rumo à universidade. Valeu, galera. Um grande beijo. Estou ficando por aqui. Até a questão 163. Valeu.